Que idade, Cipá. É, eu era novão. Mano, você tá no estúdio direto, já deve ter visto vários MC, várias pessoas no estúdio. Quem foi o mano ou a mina que no estúdio mais te impressionou, mano? Você falou assim, caralho, como é isso? Mano, tem muitos que me impressionou já, tá ligado? Pra ser sincero, assim, tem muita pessoa que é foda. Sim. Que é foda. Um cara que me impressiona pra caralho quando eu tô no estúdio é o Leozinho ZS, mano. Ah. Tá ligado, mano? Quem não sabe... De que forma? Porque não tem como imaginar o que ele vai fazer, mano. Nossa, e é impressionado. Mas quem não sabe, o Leozinho ZS é um MC que é deficiente visual, mano. É, e ele tem mais visão que muitos. Exato. Foda. Mas porque ele... E é tudo de free, né, irmão? É, isso que eu ia perguntar. Ele não, ele compõe, ele escreve também. Da maneira dele, ele tem o celular lá com o bagulho... Que ajuda ele, né? Assistente, passa, assistente... Ele tem a assistência do robô ali, né? É, o bagulho ali que ele aperta o bagulho e já fala bem rapidão, tá ligado? Aí ele escuta. Aí ele consegue às vezes escrever, pá, fazer os bagulhos. Certo. Mas é mais de cabeça, mano. E é um bagulho que não tem como imaginar pra onde ele vai com a melodia dele, pra onde ele vai com a métrica dele, com o que ele vai dizer, ele não tem... Caralho, que foda. É muito bala, mano. Esses dias me mostraram a música do Matuê, com o Tetos, pá, e ele, o Léo José, é o bagulho do Barone. Irmão, pode pá, viado. Ah, o melhor dia. Pode pá, cuzão. Essa música aí, mano... Vai explodir. Você é louco, viado. Ele amassou muito. Não, mas vai lançar ou já lançou? Vai lançar. Acho que vai lançar. Eu escutei, não sei quem me mostrou, pá, a Flownine, que eu tava no estúdio também esses dias aí, aí escutei o lançamento e pá, mano, a mais já, a mais. Quem mais é monstro no estúdio, assim? Então, aí já ia puxar pra, mano, o Xamã, mano. O Xamã foi um cara que me impressionou também pra caralho no estúdio, mano. Que ele faz os bagulhos também meio que de rimar na hora, viado. Ah, ele era MC de Vatara, né, irmão? Mano, um bagulho muito sinistro, cuzão. Começou a falar bagulho de alienígena. É, mano, não entendi nada, viado. O mano soltou o beat assim, ó, e eu, tipo, com toda modéstia, cuzão, tipo, eu vou pro estúdio pra fazer três músicas de uma vez em pouco tempo, tá ligado? Que nem no Nine agora, eu fiquei três, quatro horas e fiz três músicas, tá ligado? Quatro músicas, tá ligado, viado? Tipo, eu também componho, eu também componho um pouco rápido, com toda modéstia, tá ligado? Mas o Xamã, viado, tá louco, cuzão? Ele faz de rimar na hora, tipo, abriu o microfone, ele já piscou as costas do Cristo, pá, não sei o quê, viado, mandando uns bagulho, tipo, mano, falei, Meu Deus, mano, que que ele tá, de onde ele tá tirando? É que é chato você falar por você mesmo, mas o Hariel no estúdio, ele pega o baseado dele... É, já falaram muito do Hariel, já. Pega o celular dele e fala assim, ó... Ah, é que eu vivo... Aí depois ele vem cantando, arrebentando. É, nós vivemos disso, né, irmão? Tipo, é nosso sonho, muito sonho, era nosso sonho de verdade viver disso. Então, não tem... Mas como que era o seu estilo de composição quando você tava começando, que você ainda não tava afiado assim, tá ligado? Mano, papel e caneta, tá ligado, viado? E é um bagulho que até voltei a fazer esses dias, porque eu via falando muito pras pessoas e não tava fazendo pra mim, tá ligado? Quando você fica, não, faz isso, faz isso, mas mesmo você mesmo não tá fazendo... E você tinha quantos anos? É... Uns 14? É, uns 11, viado, 12 anos. Escrevi uma música por dia, tá ligado, viado? Você já tava nesse foco, mano? Uma música todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia, todo santo dia. Mas você tinha um estilo ou você era... Por isso eu fiquei perdurando assim até, mano, até a GRC, até uns 3 anos, 4 anos atrás, de escrever uma música por dia. Pique, não sei lá, tem 800, 900 notas de composição, porque... E você revisita essas notas suas e resgata elas? Ontem mesmo eu regravei uma que eu tinha feito em Pique 2021, muito louca, tá ligado? Que tava parada mesmo. Caralho! Mas como que você lembra, mano? Você olha, você fala, você lembra da melodia, você lembra daquela letra, como que você faz pra resgatar? O bagulho você lembra, mano. É seu, né? Você fez? Meu Deus, mano. Você lembra, não tem como. Ah, amigo, você lembra de todos os vídeos que você fez? Não. Se você assistisse, você lembra. Se você já vai lembrar do dia. Você visita aquela parada. Ah, sim, sim, sim. É a mesma coisa, acho que é composição, assim, mano. Mas aí já aconteceu de você, tipo, sei lá, tá sem papel, sem celular, vinha uma melodia muito foda na sua cabeça. Pra caralho, eu tava falando isso ontem, mano. Caralho, sumiu! Eu tava falando isso ontem, mano. Eu, tipo, passei, eu gosto de ser sincero, eu gostava pra caralho de usar uma droguinha, tá ligado, velho? Um doce, tá ligado, mano? Parei com isso, tá ligado? Isso, e falo com convicção, não faço mais, tá ligado? Mas quando eu tomava essas porra aí, viado, sei lá, eu escrevi umas 90 músicas por dia, sei lá, minha cabeça ficava fritando de composição, tá ligado, mano? Uhum. E direto, aí acabava a bateria, acabava tudo, acabava as coisas tudo e eu ficava compondo. A música Cupido mesmo, mano, eu fiz ela lá no quarto do hotel, assim, era umas quatro da manhã, eu liguei a TV, tava passando um filme do Tim Maia com Erasmo Carlos. Papo, falei, mano, que brisa, tava lá em Florianópolis, falei, mano, que brisa estranho. Tava louco? Não. Aí, tava loucão, mano. Aí, assistindo o bagulho, mano. Falei, ah, não, vou compor uma música, acabou a minha bateria. Aí, comecei a compor uma música na brisa ali, que tava rolando uma resenha ali no... No filme? É, tá ligado? Aqui cê pode comer, pode beber, pode... Ah, aqui cê pode comer. Pode até chorar, só se for de gargalhar, se quiser cê não precisa nem reclamar. Hoje eu só quero que você se sinta bem, ciente que não deve nada pra ninguém. Quer chá? Tem, do quê? Não sei. Pergunta pro DJ. Aí começa a música, tá ligado, viado? Brota na ré, tá vendo? Cês e mim não tá querendo graça, eu vou ensinar pra você uma brincadeira nova, é tipo andar de bicicleta. Irmão, outro dia... Essa música aí, viado, eu escrevi só na mente. Tipo, às 5 da manhã até às 9 eu fiquei cantando ela assim, tipo... Pra não esquecer. Não posso esquecer, não posso esquecer. O bagulho ficou da hora, não posso esquecer, não posso esquecer. Na hora que o Bruninho que tava comigo abriu a porta assim... Falei, irmão, cê salvou minha vida já, empresta seu celular, tô com o hit na cabeça. Cantei já mais de 200 vezes, irmão, pra não esquecer essa porra. Caralho, que doideira. Agora, pra confirmar as ideias, tá ligado aquela música lá... Do Jota Quest? Sim. É o calor que aquece. Esse mesmo. O Nando Reis foi no Podpa e ele é o compositor dessa música. Nando Reis? É. Aí eu perguntei pra ele... Nando Reis é um dos melhores compositor do Brasil, né? Viado, ele é monstro, mano. Monstro. Aí eu perguntei pra ele, como é que foi o método de composição dessa música? Ele falou, ah, tava loucão, tomei um chá de... como que é o nome? De cacto? Louco. Tomei um chá de cacto. Tá uma porra, viado. Aí ele falou que... Cactus Jack, que é o Travis Scott, mano. É, foi mesmo. Aí ele falou que começou a dar uma alucinadinha assim, de leve, que aí ele falou que fizeram uma fogueira, ele começou a sentir uma sensação, e aí ele fez essa música. Loucão. Foi mesmo. Loucão, alucinando, ele fez essa música. Caralho, mas deve ser foda se... As músicas tem umas histórias malucas, né, mano?